Oi docinhos, eu sou a Leila Basília, bem-vindos ao meu canal. E pessoal, hoje eu vim mostrar para vocês aí o meu carrinho de compras da campanha 10, tá? Já vou avisando que não foi muitos produtos nessa campanha, porque tudo que eu queria comprar, infelizmente, já estava fora de... já não tinha mais estoque, né? No site para poder comprar. Então, vai ser só essas coisas que eu vou mostrar para vocês, muito pouquinha mesmo, acho que é quatro itens. Ó, para começar, temos esse produto aqui, né? Que... isso daqui vai ser presente. Aí tem essa forma para micro-ondas com tampa. Eu vi resenha dessa dessa forma no YouTube e o pessoal tá falando muito bem sobre ela. Então, como eu tô sem forma para micro-ondas, eu resolvi comprá-la, né? Aqui tem os desodorantes que estão em promoção, né? 2,59 sem limite de quantidade. Então, eu peguei 10. E aqui, o último produto, que é um copo, né? Aqueles copinhos para beber. Então, eu também peguei 2. E é isso, pessoal. Esses foram os meus pedidos aí da campanha 10. Eu espero que a campanha 11 seja melhor, né? Nos preços e tal. Tenha mais promoções e tudo mais. De qualquer forma, a campanha 11 eu já estou amando, porque tem bastante produtos Mickey, né? E a gente ama. Então, é isso. Se você gostou do vídeo, não esquece de avaliar, de deixar seu comentário e se inscrever no canal se não for inscrito. Beijos para vocês e até o próximo vídeo. Bye, bye!